TUNINHO Ah, tio, já terminou o papo e os homens, hein? Eu vi você aqui sentado no banco, cabeça baixa, pensei que estivesse rezando. Bom, mas agora não é preciso mais sobre salto. Venha comigo. Vamos entrar? A diretoria em peso nos espera, rapaz. Agora, levanta a cabeça, tenha fé em si mesmo e ânimo. Sua sorte está lançada. E daqui você tem que sair um craque por esta porta. Ou eu deixo de me chamar Geraldo. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Radiorama Inesquecível. Uma história seriada novelizando a própria verdade da vida. Numa produção de Raimundo de Oliveira. Eles vão mesmo me dar uma chance, tio? Claro que é uma chance, rapaz. Não deixa de ser. Mas é muito mais do que você possa pensar. Muito mais do que eu posso pensar? Venha, rapaz, e deixe o resto comigo. Principalmente na hora em que se falar da parte comercial, fique quieto que eu falo por você. Entendido? Bem, e agora? Agora? Agora o quê? O que é que você quer que eu faça depois de... Depois de um fora destes? Bom, mas é preciso levar em conta uma coisa. Você... Bom, eu sou sua amiga, Maria, mas... Mas você... Ele viu você duas vezes com o Sérgio, não viu? Ora, mas se for assim, eu também sei que ele anda aí às voltas com a magricela da Silvana, não sei? Como, mas a gente sabe que ela é que persegue ele. Pois é, mas os meus papos com o Sérgio não tem nada de namoro. É um cara que... Bem, ele me disse que queria me dar uma oportunidade. Queria me encaminhar na vida artística. Cá entre nós. Você acha que é só isso? Oh, Marisa, se a gente levar em conta ou a sério tudo que os homens falam... Acontece que... Acontece que seja lá como for, eu acho... E você me desculpe a franqueza. Eu acho que quem deu o primeiro motivo foi você. Bem, eu sei, eu reconheço que errei. Mas eu nunca pensei em ter nada sério com o Sérgio. Foi apenas uma onda, entende? Ele é bacana, é simpático, sabe agradar. Agora eu sei, eu sempre amei e fui o Toninho. Agora ele com essa mania de ficar perdendo tempo em futebol... Em vez de estudar, de fazer um curso noturno? Ah, ele bem podia, por exemplo, fazer um curso de madureza à noite. Cada um tem uma vocação, Maria, não é mesmo? Vocação. É como a mamãe disse, nasceu para jogar bola. Mas isso não é... Tem uns que fazem sucesso, não tem? Tem jogador aí ganhando rios de dinheiro. Ah, tem sim. Uns poucos, não é? Entre mil se tira um. Porque no Brasil, tudo que é garoto sabe jogar bola. Agora, quantos conseguem sucesso? Só uns poucos. A mesma coisa é cantar, Maria. No Brasil, todo mundo gosta de cantar. Mas apenas uns poucos vencem. E agora, Marisa? E agora o que é que eu faço? Você viu o bilhete, você leu. Ele me chutou mesmo, não quer mais nada comigo. É. E eu nunca poderei provar nada. Ele acha que eu o troquei pelo Sérgio. O que é que eu vou fazer, Marisa? Me diz, me aconselha. O que é que eu vou fazer agora, Marisa? Estamos apresentando Marilhiana. Marilha Ninguém. Voltamos a apresentar... Marilha Ninguém. Marilha Ninguém. Geralda, vá se preparando que hoje nós vamos comemorar. Hoje é dia de festa. É. É. Eu quero um jantar caprichado. Vou comprar meia dúzia de cervejas... ...e vamos comemorar o grande acontecimento. Grande acontecimento? Mas o que foi, Geraldo? Não vai me dizer que você acertou no macaco outra vez. Que macaco que, minha irmã? O negócio hoje vale muito mais que um simples milhar de bichos. Vamos, Toninho. Fala pra ela, fala. Eu acho que o privilégio é seu. Mamãe, eu ainda não sei. Sinceramente, eu ainda estou um pouco confuso, mas... Olha, eu assinei o meu primeiro contrato. Contrato? Contrato de futebol? Sim, mamãe. Me dá um abraço, olha aqui. Meu filho, meu filho. Vamos, vamos, seus moleirões. Diacho, é preciso a gente empurrar pra vocês se abraçarem. Meu filho, que Deus te ajude. Eu vou lutar pra Nossa Senhora das Vitórias. Mamãe, não é lá grande coisa, não. Mas dá um bom bicho por Vitória, sabe? Tem assistência médica, tem massagens, treinamento. Eu acho que era realmente a grande chance que eu estava esperando, sabe, mamãe? Não importa, meu filho, não importa. Eu sempre acreditei em você. Eu sempre lesei a Deus para que te ajudasse e fizesse você encontrar uma grande chance. Mãe, agora... Agora eu juro, mãe. Se Deus me ajudar, eu não vou perder tempo. Um dia eu ainda vou tirar a senhora aqui desta casa do morro e vou lhe dar uma casa, mamãe. Um palacete como eu sempre sonhei lhe dar. A senhora vai ver. Oh, meu filho, eu não quero nada disso, não, meu filho. Eu não quero luxos. Você sabe que eu nunca liguei pra isso. Eu quero a sua felicidade, a sua vitória, o seu beijo. Epa, 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 mas vamos parar com tanto remeleixo. Vocês sabem que eu sou um sentimental. Eu não sou dessas coisas. Vamos, mulher. Vamos pensar em termos de alegria. Nada de lágrimas, viu? Eu sei, eu sei, mano, eu sei. Eu sei e garanto que você é que fez tudo isso. Nunca me esquecerei disso, Geraldo. Ora, ora, deixe isso pra depois. Não, 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 tio. É verdade, sim, mamãe. Se não fosse o tio Geraldo, eu... Eu jamais teria tido uma oportunidade. E ele sabe disso. Eu nunca me esquecerei disso. Ora, deixe de conversa fiada, rapaz. Eu... Bem, eu apenas me interesso por você porque... Pombas! Eu sou louco pro futebol e sou pai de quatro filhas. Que raio de futuro um homem pode ter em futebol sendo pai de quatro mulheres jovens? Não, não, não. Fiz questão de ser a última, Antoneira. A última o quê, Silvana? De dar meus parabéns. Ah, sim. Muito obrigado, Silvana. Eu não sabia que ia haver festa em sua casa hoje. Bem, não fui eu. É que... O tio hoje saiu um pouco dos limites, Sam. Depois do jantar já estava... Dei, Walter. Aí vieram as filhas dele, minhas primas. Trouxeram toca-discos. De repente, quando eu vi, a casa estava cheia. Mas você parece triste. Não, não é bem triste. É que... Preocupado. É, eu imagino. Afinal, hoje começa um caminho muito importante em sua vida, não é mesmo? Realmente, Silvana. Eu imagino. Engraçado, sabe? Às vezes a gente sonha, luta. Persegue uma coisa num tempo danado. E um dia, quando consegue... Aí sim é que a gente vê que... Está apenas no princípio. E que dali em diante vai ser tudo muito mais difícil. As lutas... As dificuldades... Toninho, você é bom. Você tem condições. Você vai vencer. Ainda falta muito, Silvana. Eu sei que terei sempre uma palavra de apoio das pessoas amigas. Mas sei também que... Silvana, o que eu consegui foi apenas... Apenas um degrau, um princípio. Mas daqui por diante sim, é que vai começar a parte mais difícil. Eu vou precisar muita sorte. Toninho, pode estar certo de uma coisa. O que aconteceu com você não foi acaso. Não foi sorte. Silvana, é preciso um negócio chamado estrela. Não, não, Toninho. Você é bom. E eu digo que é porque você é bom filho. É bom amigo. É boa pessoa. Logo, você é bom. E aqueles que têm conflito em si mesmos sempre têm você. Muito obrigado, Silvana. É de palavras amigas que eu preciso muito. Você sabe que isto não é uma palavra simples de brincadeira. Você sabe que eu não sou fome. Eu sou muito mais. Eu posso te dar um abraço. Ora, Silvana. Que pergunta. Claro que pode. Toninho, eu... Que Deus te ajude, te proteja. Obrigado, Silvana. Perdoe. Perdoe. Não, não, não. Não, não. Agora, eu tenho que o que vai fazer disso. Silvana. Sou doente. O Senhor. Oh, me deixa triste. Não vivo mais assim. Mas, oh, cara. Será que você não acredita nem o que seus olhos viram hoje? Era ele. Claro que era ele. Estavam na varanda dos furos da casa. Os dois se beijaram. Eu vi. Os grilos viram. As estrelas viram. Todo mundo viu. Como você vai achar que foi ilusão de ódio? Não, não, eu sei, Marisa. Eu sei. Eu não pensava que... Que eles já estivessem assim, dessa maneira. Ora, Maria. É a tal coisa. Eu até aqui, ainda estava defendendo ele. Estava achando que você era a culpada. Mas, depois disso, o que você vai esperar mais? Vai ver que a transa dos dois já era muito mais velha do que a gente pensava, tá legal? É o que eu penso, Marisa. É o que eu penso. Vai ver que há muito mais tempo que eu pensava, esses dois já andavam aí de namoro. E você bancando a trouxa esse tempo todo. Sabe de uma coisa? Eu tenho vontade de ir lá, Marisa. Ir lá? É. Ir lá pra quê? Bem... O que é isso, garota? Vai perder a esportiva? Dá cartaz pra eles? Deixa de ser boba. Fizeram festinhas, estão comemorando desde cedo e... Cadê que ele se lembrou de você? Lembrou foi da outra que não sai da casa dele o dia inteiro. E eu, Marisa, eu cheguei a pensar que Toninho me amava. Como eu fui idiota, Marisa. Como eu fui tola, idiota, estúpida, meu Deus, estúpida. Estamos apresentando Maria Ninguém. Voltamos a apresentar... Maria Ninguém. É, hoje é o dia das santas surpresas. Passei na gravadora e achei o Jerry. O Jerry ia pra São Paulo e eu banquei o motorista mais uma vez. Em compensação, fico com o carro dele na mão. Venho aqui e você me convida pra dar uma volta. Mas quando eu pergunto a razão de tanta felicidade... Você vai e diz... Sem essa. Sem essa de perguntas, Sérgio. Mas há certas perguntas que são necessárias, Maria. Por exemplo... Qual o tempo de que dispõe? Ah, sei lá. Eu não estou pensando em relógio. Não estou pensando em nada. Será que você ainda não entendeu que eu estou invocada, Sérgio? Abençoada invocação, anjo. Assim podemos dar uma volta. Podemos ficar algum tempo juntos. Mas eu perguntei a hora... Pra saber até onde podemos ir pra voltar em tempo. Ah, eu tenho que estar em casa no máximo até dez e meia. Ah, vinte, duas e trinta. Bom, são vinte horas menos um quarto. É, ok. Temos no mínimo duas horas. Eu acho que sei de um lugar muito bacana... Onde você poderá curtir melhor a sua invocação. Poxa vida. Você é um bocado conhecido aqui, hein? Os porteiros todos te reconheceram. Oh, meu anjo. Eu sou conhecido em toda parte, né? Mas é que, pelo menos... É muito bom eu ser conhecido. Caso contrário... Nós não teríamos entrado. Não teríamos entrado por quê? Filha... Só mesmo um cara de prestígio como eu... Consegue botar dentro de uma boate... Uma garota da tua idade, não é? Ou você pensa que eles não pedem documentos? Documentos, é? Uhum. Ih, mas eu só tenho a minha carteira de estudante. Pois é. E com que idade? 16, 17 anos, não? 17. Ah, tá vendo? Se não é um cara como eu... Você jamais pisava no hall de entrada de uma boate. Bom, mas deixa isso pra lá. Vamos a um brinde. Sérgio, você sabe que eu não bebo. Meu anjo, o que é que há? Um drink, umzinho só. Isso aí é o coquetel da casa. É perfumaria, meu bem. Mas é que... É bebida feita pra chapeuzinho vermelho. Quase não tem álcool nenhum. Eu sei, Sérgio. Todo mundo diz isso, não é? Mas depois... Olha, não seja cafoninha, meu bem. Prove. Bote assim, só um pouquinho nos lábios. Você vai ver que não tem álcool nenhum. É coquetel feito à base de champanhe, guaraná e maçã. Olha, meu bem, se você quer mesmo um dia ser artista... Eu acho que precisa aprender o que é a vida dos astros, hein? É. Não sei nem mesmo o que quero mais. É mais uma razão pra se decidir, meu anjo. Olha, eu não quero te aborrecer fazendo mais perguntas. Mas você disse que estava invocada, que queria curtir. É. E quem quer curtir tem que tomar pelo menos um drink. Agora, se você não confia em mim, não é? Se acha que eu vou te raptar, te cozinhar num caldeirão de bruxa velha... Pronto, pronto, está bem, Sérgio, está bem. Ótimo, ótimo. Então, um brinde a você e ao seu futuro sucesso. Eu sinto que, de repente, as coisas se modificam. Eu acho mesmo que agora você vai se resolver uma coisa muito importante em sua vida. Estou certo? Deus permita, Sérgio. Pois então, um brinde à Maria. Um brinde à Maria da Glória, que brevemente há de estar brilhando em todas as marquises do país, como a mais linda, a maior de todas as estrelas dos últimos tempos. Estamos apresentando Maria Ninguém. Voltamos a apresentar... Maria Ninguém. Ai, chega, Sérgio, chega! Você me mata de rir imitando aquela bailarina lá da boate. O coitado da bailarina. Ela queria fazer um estriptease, mas ela não conseguia. Ela é muito gorda. Claro. Claro, meu anjo. Estriptease não é para quem quer, é para quem pode. Ah, sem essa, meu amor. É você, por exemplo. Sem essa, sem essa. Não vem com esse papo para o meu lado, não, hein? Você é claro, amor. Eu jamais haveria de querer ver você numa profissão dessas, meu anjo. Ah, claro, é. Essas moças, coitadas, fazem isso porque, infelizmente, não têm talento. Não têm capacidade para mais nada. Mas você não, meu anjo. Você, querida, nasceu estrela. E vai ser muito breve uma grande estrela, Maria. Papo firme. Pelo menos. Agora eu vou ser estrela mesmo. Agora eu vou decidir. Vai, vai sim. E que horas são, Sérgio? É cedo, amor. É quinze para as onze. Nossa, quinze para as onze. Sérgio, meu Deus, eu tinha que estar em casa, olha, no máximo às dez e meia, Sérgio. Entrando na moita também, hein, maninha? O quê? É você, Ronaldo? É, sou eu. E daí, qual é o espanto? Espanto? Não, não é espanto, não. É que... Bem, é que eu... Beleza de não encontrar o comitê de recepção te esperando, não é mesmo? Já estava pensando em ter que enfrentar os cascudos do velho, o chinelo da coroa, um inquérito para saber onde é que você foi, Ana. Espera aí, Ronaldo. Ah. Estão todos dormindo mesmo, é? Mas a... É, eu já tranquilizei todo mundo. O quê? Inventei uma mentira para você, maninha. Como? Isso porque eu gosto muito de você e... E preciso de você para me ajudar daqui por diante a... A quebrar uns galhos que eu me meti, tá legal? De segunda a sexta-feira, neste mesmo horário... Rádiorama Inesquecível. Uma história seriada novelizando a própria verdade da vida. Mais uma produção de Raimundo de Oliveira.